E assim vos declaro, marido e mulher, conforme o mandamento da Santa Madre Igreja. Não se esqueçam de comprar vinho tinto. Já está acabando. Já comprei. A Noemi me falou que sábado vem um grupo de portugueses. Talvez se fosse bom... Sábado não abrimos. É o dia do jogo. Tomara que o Queiroz tenha mais sorte esse ano do que no ano passado. Disse que não joga nunca mais. E acho que está certo. Ah, vem o Carrazedo, vem o Ernesto. Está na hora. Tudo que eu falei da fazenda eu não retiro. Não retiro. Mas vai ver que eu estou errada. Você vai adorar o barro, poeira, cobra, tudo. Porque eu quero que você seja muito feliz, Esther. Dona Esther, o barão pediu que eu apressasse, calculou o tempo da viagem e a família está esperando. Adeus, Esther. Adeus, Esther. Estou feliz. 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 Vem, quero que veja daqui a sede de nossa fazenda. O Cristóvão veio avisar que o carro do Barão está chegando. Eu tenho a impressão de que Sobral não vem sozinho. Por que, meu avô? Não sei. Intuição. Depois desses preparativos todos de quem carregou o Bartolomeu. Se vem com visitas de cerimônia, melhor eu colocar uma gravata. Palmeira, não estou conseguindo trabalho. É muito difícil. Mas eu quero vencer aqui na corte. Entende? Vencer? Claro que entendo. Eu queria saber se eu posso trabalhar aqui. Não é bonita? É linda. Eu não soube usufruir de tudo isso que eu construí. Agora, com você do meu lado, eu tenho certeza que nós vamos ser muito felizes. Quanta saudade, meu pai. Deixe-me fazer as apresentações. Estes são os pais de minha falecida esposa, Dona Idalina, o senhor Leopoldo e Abelardo, meu filho. E onde é que está o... O meu pai? É. 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 É.